E aí pessoal, com isso pra vocês, nós chegamos ontem lá embaixo, aqui tem o túnel que é o vazado e estamos aqui com o pessoal, vamos atravessar agora, então nós vamos fazer esse viaduto da 148 metros de altura que nós estávamos vendo lá embaixo e vou mostrar pra vocês ele agora, estou entrando nele, para virar o celular, para vocês verem, olha lá, é isso aqui, vou começar a mostrar, se você ver lá embaixo, está a nossa, nosso motorhome lá embaixo, e aqui, olha aí, vamos atravessar agora, é bem largo, é bem tranquilo, mas é muito lindo aqui no lugar, vira lá, aí está, Marcelina está vindo lá também, fazendo um vídeo, e nós estamos, vamos atravessar ele agora, para vocês verem, olha aí, isso é extraordinário, né, olha aqui, coisa lá embaixo, nós estávamos lá, fizemos todo esse caminho, estrada ali, olha lá, ali, ali, olha lá, e agora vamos atravessar ele, vou até andar até um recuo aqui, vou fazer o outro lado aqui para vocês verem, olha lá, olha lá, olha lá, isso aqui, aqui é um recuo que eu entrei, fuga de trem, olha isso aqui, olha o pé, olha aí embaixo, extraordinário, né, demais, embaixo, olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha aí, isso aí, vou finalizar aqui para vocês agora, está achando aí, Marcelina? incrível, tá achando? Nossa, maravilhoso, vale a pena de estar? Com certeza, olha, nada igual até hoje, nunca vi, cara, às vezes você sai fora do país para ver um trem em as alturas, e temos aqui do lado, aqui no Rio Grande do Sul, olha aqui, coisa linda, demais, isso é extraordinário, demais, 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 valeu? depois vamos para o túnel, tá? olha, pessoal, já estamos mais... aqui no meio, olha aí, agora dá para ver melhor, nós estamos lá embaixo, né, olha lá, olha lá, incrível, né? daqui dá para ver, daqui dá para ver, lá, né, cascata, lá uma cascata, depois nós vamos para lá, cara, impressionante, mostrar para vocês o lago, e agora, o pé deles por esse ângulo aqui, olha aqui, a estrada lá embaixo, e olha, a altura, disso aqui, olha lá, olha aí, agora dona, até estou admirando, porque a Marcelina tem medo de altura, mas ela está caminhando bem aqui, acho que ela perdeu o medo, olha lá, quero ver no mula preto, se ela vai encarar o mula preto, o mula preto é para poucos, acho que amanhã cedo nós vamos para o mula preto, e lá é adrenalina, lá o bicho pega, aqui é tranquilo para andar, sossegado, mas é bonito, né, a altura é bonito demais, volta para cá, olha lá, nós vamos lá depois, ficar estacionado lá, melhor lugar, aí pessoal, chegamos no final do 13, aqui é o final do 13, olha lá, está filmando contra o sol aqui, está ruim, mas é o final do 13, olha lá, isso, olha aí, então aqui vai para outro viaduto lá, então a trilha que eu queria fazer, não sei se vai dar ou não, mas é a pé por esses túneis aqui, até o mula preto, entendeu, mas amanhã a gente vai de moto até o mula preto, com a estrada e terra que tem aqui, e daí eu vou ver como é que é, possivelmente eu faço a pé, essa trilha, valeu, vou encerrar o vídeo por aqui, mas já mostrei para vocês como funciona tudo, bem legal, vale a pena, muito bonito, vale a pena visitar, e adulto 13, Rio Grande do Sul, valeu?